Pergunta de hoje para você responder nos comentários. Quantas vezes alguém já disse que o seu smartphone não presta? Olá, Etecs, tudo bem? Estela Dauri falando. Hoje vamos abordar um tema polêmico. Sem mais demora eu preciso falar com vocês sobre um problema que eu vejo ocorrendo não apenas aqui nos comentários no YouTube e também nos do Android Pitch, para onde eu escrevo, mas para todos os lados. Bastou falar sobre qualquer aparelho que não seja o escolhido de alguém que o mundo desaba. Isso fica muito mais evidente nos aparelhos simples vendidos no Brasil, mas eu vejo acontecer em qualquer categoria. Se por algum motivo eu cito um LG K4, um Galaxy J5 ou um Moto C Plus, por exemplo, eu já abro o guarda-chuva esperando as críticas. Aparentemente, para um grupo relativamente grande de pessoas, aparelhos como esse não prestam, são destruídos pelo seu Xiaomi, que custa apenas 350S em impostos, o OnePlus 5T manda abraços e são lixo pelo preço que é cobrado por eles. Ó, eu sempre respeitei todas as opiniões e por isso comentários contendo esse tipo de crítica não são apagados, né, a não ser que contenham ofensas, mas eu me sinto no direito de também poder falar a respeito. Há um certo número de pessoas que reconhecem ter mais conhecimento, mais esperteza e por isso se sentem no direito de rebaixar as escolhas alheias. Chegam inclusive ao ponto de pedirem para mim, ou lá no Android Pitch, para que aparelhos assim não sejam mais citados, por serem ruins. Enquanto isso, ostentam caros tops de Lean ou ainda smartphones adquiridos via importação que não pagaram taxa e custaram apenas X reais, o mesmo preço que essa porcaria citada. É preciso entender de verdade, com coração mesmo, que nem todos possuem Eu sei que pode ficar difícil imaginar, mas saiba que nem todos precisam de tela AMOLED, nem todos precisam de sistema sem bloatware, nem todos deveriam largar o WhatsApp e migrar para o Telegram, nem todos precisam de bateria super durável ou ainda hardware para rodar jogos pesados. Alguns, na verdade muitos, precisam só de um smartphone que funcione de forma razoável, que entre no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, que faça umas selfies bacanudas com biquinho para serem compartilhadas e ganhem likes, que tenham uma tela que dê leitura nos sites que mais gostam de acessar. Não faz sentido para algumas pessoas gastar mais de R$ 1.500 em um intermediário premium ou em um topo de linha, ou ainda colocar o número do cartão de crédito em um site chinês da internet. Sim, para alguns essas informações serão chocantes, mas no resumo, entenda que, veja só, nem todos pensam que nem você e que por isso podem sim ficar satisfeitas com o aparelho de entrada. E mais, um aparelho de entrada comprado no Brasil em 24 vezes com juros, porque o que ela pode pagar no momento pode não ser a situação ideal, mas é o que temos para hoje. Criticar as escolhas alheias sem embasamento no campo de comentários tem pouca ou nenhuma utilidade para a sociedade. Se você concorda, deixe o seu like nesse vídeo. Eu entendo que você é uma pessoa boa e que deseja que todos no mundo tenham a mesma iluminação tecnológica que você e saibam que o OnePlus 5T é infinitamente superior ao Moto Z Force, que o Xiaomi Mi A1 é a melhor solução para qualquer problema e que importar um aparelho é ser intelectualmente esclarecido, a única opção possível. E entendo também as implicações políticas, o protecionismo, o sobretaxamento, o voto errado e outras coisas que influenciam na condição de algumas pessoas e em suas escolhas financeiras. Mas eu peço que você leve a sério essas últimas palavras e repense algumas coisas. Ficamos todos muito felizes que você tenha feito uma compra sensacional, de verdade. Ter acesso a um bom smartphone, ainda mais por um bom preço, pode ter certeza, é um privilégio, acredita em mim. Entretanto, continue usando a sua inteligência e respeite a escolha dos outros. Diminuir as pessoas que não podem ou não querem fazer as mesmas escolhas que você não aumenta o saldo da sua conta bancária, não faz chover Zooks Z2 na sua caixa de correios e pior, não conserta português ruim por falta de uma boa leitura. Por isso, vamos dar uma folga para mim, que tem a obrigação de falar de todos os tipos e categorias de smartphones e gadgets para todos os tipos de pessoas. E também aos outros que assistem os vídeos, sejam eles usuários básicos, avançados ou apenas curiosos atrás de informações. E se você tiver sugestões realmente boas, não deixa de mandar, porque eu gosto de ler tudo. Tem isso polêmico, mas é verdade e agora já chega. Se você curtiu essa opinião, desce o dedo do like, vai me deixar feliz saber que você gostou do vídeo. E é isso. Tchau, tchau.